Olá, muito bom dia para você. Depois de uma temporada longa, sem grandes comemorações e superado o abre e fecha do comércio devido à pandemia, muita gente está apostando no fim de ano para conseguir voltar ao mercado de trabalho. De acordo com a Fecomércio, cerca de 100 mil vagas devem ser disponibilizadas este ano. E tem mais um 30 minutos desta quarta-feira, 19 de outubro. Você vai ver que continua o impasse para microchipagem de cães e gatos em Patos de Minas. Sem chuva, a umidade relativa do ar despenha e calor não dá trégua. Vamos falar também de futebol. O Cruzeiro perdeu a invencibilidade como mandante da Série B e acumula 4 jogos sem vencer depois do título. E o Mega Sena acumula e paga 85 milhões de reais no sorteio desta quinta-feira, agora no 30 Minutos. Desde o dia 13 de maio deste ano, quando o programa de microchipagem de cães e gatos foi lançado em Patos de Minas, que a Prefeitura tenta convencer os donos de pets a fazer a microchipagem de animais. Um decreto municipal chegou a ser sancionado, ou seja, chegou a ser publicado, obrigando sob pena de multa. Porém, até agora o projeto segue em discussão na Câmara sobre quem vai arcar com essas despesas. O programa Conheça Seu Amigo foi lançado no dia 13 de maio deste ano em Patos de Minas. Na época, o município recebeu cerca de 3 mil microchips para identificação de cães e gatos. Hoje, são 9.420 microchips que já foram adquiridos pelo estado e município. Até o momento, 931 cães e gatos já receberam os dispositivos que carregam um código que direciona, após a leitura, para as informações sobre o animal, que estão cadastradas em um sistema do governo do estado. Aquela pessoa que foi responsável pela implantação do microchip, com aquele código, entrando no sistema fornecido pelo estado de Minas Gerais, ele sim vai ter acesso às informações que foram fornecidas naquele momento da microchipagem. Então, se o animal for microchipado na clínica X e ele por um acaso aparecer na clínica Y, a clínica Y não tem acesso aos donos do tutor, ele só tem acesso aos números. Se o animal for colocado na clínica Y ou X e for direcionado para o centro de contorno de zoonose, o CCZ como o gestor do programa, no caso em Patos de Minas, ele sim nós temos capacidade de acessar os dados da informação. O chip é de rápida colocação, do tamanho de um grão de arroz e não possui prazo de validade. Além de ser seguro, o dispositivo garante as forças de segurança do estado a identificar o dono do animal em caso de abandono. Ele é um procedimento considerado invasivo, porque é implantado o microchip na derne do animal, ali na região do homoplata, mas é bem tranquilo, é em dolor, não precisa nem de anestesia, é feito por médicos veterinários. No dia 26 do mês de agosto, o Centro de Controle de Zoonoses, em parceria com a Gerência de Saúde Ambiental do município, explicou mais sobre o chip em uma audiência pública com vereadores que questionaram como o chip iria ser implantado na cidade. Para as famílias de baixa renda inscritas no Cade Único do governo federal, a colocação dos chips é feita de graça. Quem não tem cadastro terá que pagar uma clínica particular e o valor pode chegar a 150 reais. A gente já tem 9.420 microchips, nós temos hoje cadastrados no Cade Único pouco mais de 5 mil famílias, ou seja, a gente acredita que a gente já tem microchip para atingir toda essa população e já iniciamos os mutirões para realizar essa microchipagem desses animais da população em vulnerabilidade social. A prefeitura disse que busca parcerias para destravar o projeto que segue em discussão na Câmara. A reunião que estava prevista para acontecer nesta quinta-feira junto aos vereadores para discutir o assunto foi adiada para o dia 3 do mês que vem. A intenção de quem promove a implantação dos chips é alertar sobre a importância que a microchipagem tem para diminuir o abandono de animais na cidade. Existe um estudo que fala que apenas 5% dos animais que estão na rua nasceram na rua. Quer dizer o quê? Esses outros 95 animais que estão na rua, eles foram abandonados. E a microchipagem está aí para isso, para que a gente possa ligar esse animal que está ali, em estado de sofrimento ou abandonado na rua, no responsável. A gente vai estar com todos esses dados dos tutores em um sistema de informação, que é o sistema já estadual, que consta, por exemplo, o CPF daquele tutor, o endereço, o telefone, o nome completo, o RG, e as informações também desse animal. Então é com esse gama de dados que nós vamos poder responsabilizar essas pessoas que estão colocando animais em abandono. Na sequência aqui no 30 Minutos, a gente fala de empregos. Contratações temporárias de fim de ano devem abrir 100 mil vagas no país com salário médio de R$ 650. Depois de uma temporada longa, sem grandes comemorações, e superado o abre e fecha do comércio devido à pandemia, muita gente está apostando no fim de ano para conseguir voltar ao mercado de trabalho. De acordo com a FEComércio, cerca de 100 mil vagas devem ser disponibilizadas neste ano no país com salário médio de R$ 1.650. E sempre há esperança de que as contratações temporárias se tornem definitivas. Fim de ano combina com eventos e presentes, que marcam o aquecimento da economia e com isso movimentam as contratações, mesmo que temporárias. É alavancado principalmente pelo volume de vendas do Natal, e também esse ano é o ano que nós temos Copa do Mundo, e também o Black Friday, que acaba que ela entra aí no calendário brasileiro, as vagas temporárias, elas são uma excelente alternativa, tanto para as empresas que estão em busca de um talento, como também das pessoas, né, que querem às vezes ter uma oportunidade ali para poder aumentar a sua renda, às vezes você já trabalha, né, ou então também para poder adquirir novas experiências. É uma ótima oportunidade para quem procura pelo primeiro emprego e também quem está precisando de uma recolocação no mercado. O evento Vagas Temporárias Sistema, Mercado e Emprego vai oferecer palestras e workshops que dão dicas para quem quer transformar o emprego temporário em definitivo. O empregador tem que tentar qualificar e entender aquela pessoa melhor para encaixar naquilo que ele necessita. Essa pessoa, tanto treinada, um pouco mais do que ela estaria, caso entrasse sem nenhum treinamento, sem nenhum curso, sem nenhuma objetividade, ficaria mais difícil. Nós acreditamos que vamos ter em Minas Gerais cerca de 100 mil novas vagas no setor de comércio de bens, serviços e turismo. É muita vaga e essa oportunidade é muito grande. Para o analista de carreiras do SENAC, esse é um momento chave para quem quer uma chance no mercado de trabalho e a dedicação é fundamental para uma possível contratação definitiva. Absorver novas competências, conhecimentos e habilidades é muito importante, mas o que ela pode fazer também é de sempre se mostrar ali de fato interessada nas atividades que ela vai precisar de desenvolver, ter um bom relacionamento interpessoal. Isso sempre vai facilitar não só em vagas temporárias, mas também para quem está na construção de uma carreira ou já trabalhou. Ela vai saber que essas são habilidades importantes para que ela não só consiga o emprego, mas também consiga se manter no mercado. Se você contrata mais pessoas, logicamente circula mais dinheiro na economia. Essas pessoas também irão comprar, dar os seus presentes de final de ano. Nós estamos voltando a uma época de emprego, mas não ao pleno emprego. Então, nós precisamos chegar ao pleno emprego ainda. A Federação do Comércio acredita que esse pleno emprego acontecerá ano que vem. Pois é, quem tiver interesse em participar do evento Vagas Temporárias, Sistema, Mercado e Emprego, promovido pelo Fê Comércio, pode se inscrever por meio da plataforma Simpla. O curso é online e gratuito. Vamos falar de saúde? Pois é, vamos falar de saúde, porque afinal de contas, a pergunta é, você já realizou sua mamografia este ano? Sabe da importância desse exame na luta contra o câncer de mama? Nós estamos no outubro rosa e a Clínica Mais Exames está com descontos e promoções imperdíveis para este mês tão especial para as mulheres. Mamografia por apenas R$ 85,00. Ultrassom transvaginal por apenas R$ 130,00. Consulta com o ginecologista Mais Exame Preventivo por apenas R$ 150,00. E tudo isso parcelado no cartão em até 3 vezes sem juros. Ligue lá 3814-1616 ou no 998-62-1616 e agende o seu horário. Olá pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês um pouquinho do nosso aparelho mamógrafo. Que é o aparelho onde se realiza a mamografia. O nosso aparelho é de última geração, conta com a excelência para o resultado do seu exame. Além do seu exame super tranquilo, temos os melhores profissionais para rodar o seu exame e para você se sentir super confortável. Então vem para mais exames, vem realizar o seu exame de mamografia que este mês está com um conto muito especial, viu? Aguardo vocês! Já já aqui no 30 Minutos a gente fala de futebol e do tempo. Sem chuva, a umidade relativa do ar despenca e calor não dá trégua. Vamos falar de futebol, né? Com dois jogadores expulsos ainda no primeiro tempo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Guarani por 1x0 na noite desta terça-feira no Mineirão. Foi a quarta partida consecutiva sem vitória da Raposa depois aí da conquista do Brasileiro e com isso perdeu a invencibilidade como mandante da Série B. Nas arquibancadas do Mineirão, quase 21.500 torcedores assistiram a perda de invencibilidade do Cruzeiro como mandante na Série B e um festival de cartões vermelhos. A Raposa foi derrotada por 1x0 pelo Guarani com gol de Isaac aos 10 minutos do segundo tempo. E a equipe estrelada ficou com nove jogadores em campo. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Daniel Júnior levou o cartão vermelho direto depois de xingar o juiz ao cobrar toque de mão do jogador Lucas Ramon do Guarani. Três minutos depois, outra expulsão. O volante Felipe Machado, que já tinha levado o amarelo por contestar a expulsão de Daniel Júnior, recebeu o segundo amarelo pela falta no meio do Guarani, Giovani Augusto. O preparador físico do Cruzeiro, Gonzalo Alveres, também foi excluído do jogo por reclamação e teve mais cartão vermelho. Quando os jogadores do Bugri festejavam o gol marcado próximo ao banco de reservas do Cruzeiro, jogadores celestes ficaram revoltados. Edu, que já havia substituído, foi expulso. Com os jogadores cansados em campo, o técnico Paulo Pessolano precisou fazer as cinco substituições. Isso não é fácil, quando tem dois jogadores melhor. Assim que, hoje foi um jogo diferente, que nós queríamos ganhar. Com o resultado, o campeão da Série B completou quatro jogos consecutivos sem vencer e pôs fim à longa invencibilidade da Raposa como mandante na competição. Para o técnico Celeste, não há desmotivação no elenco. É impossível estar desmotivado. Quando você viste a camisa do Cruzeiro, quando se para no Meneirado, quando está a torcida que está, e você ganou tudo, se estamos desmotivados, estamos loucos. É como uma garrafa com pressão, nós generamos, eu sou uma pessoa que generou muita tensão no dia a dia, nos jogos, e generou que ele saque mais do que pode. Quando acendeu e saiu campeão, essa pressão, como liberaram. Então, isso é o que está acontecendo agora. Pois é, o Cruzeiro voltará a campo no dia 27, às 7 da noite, para o penúltimo jogo da Série B em frente ao Novo Horizontino, lá no Jorjão, em Novo Horizonte. E nesta quarta-feira, tem decisão da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians disputam o título no Maracanã, às 9h45. Após um empate, sem gols, no confronto de ida, na última semana, em Itaquera, o troféu será entregue para aquele que vencer no tempo regulamentar ou na disputa de pênaltis. Nesses últimos 10 confrontos entre Flamengo e Corinthians, os rubro-negros somam 7 vitórias, 2 empates e apenas um reverso. O Corinthians não vence o Flamengo no Maracanã desde 2015. Vamos à previsão do tempo aqui no 30 minutos. O tempo firme e o calor estão persistindo no Alto Paranaíba e Noroeste. Confira aí os detalhes. Previsão do tempo. Céu com muitas nuvens há encoberto nesta quarta e quinta no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. E nada de chuva. Assim, o tempo seco persiste com a umidade relativa do ar chegando a 30%. O Nair registrou um dos menores índices do país nesta terça, segundo o IMET, 14%. O calor também não dá trégua. A máxima nesta quarta em Patos de Minas alcança 33 graus e amanhã 32. Na quinta, em patrocínio, mínima de 19, máxima de 32. Lagamar, mais calor com máxima de 34 graus. Em Varjão de Minas, a temperatura varia de 20 a 32 graus e em Carmo do Paranaíba de 19 a 31. Na volta aqui do 30 Minutos, a gente mostra quem recebe hoje o Auxílio Brasil. Mega Sena acumula e paga 85 milhões no sorteio desta quinta e a STF autoriza que prefeitos e concessionárias ofereçam transporte gratuito no segundo turno das eleições. Olha só, quarta-feira tem Espaço Feminino com Ludmilla Bahia na NTV. Oi, gente linda! A quarta é nossa! Seu filho torce o nariz para comidas saudáveis? Que tal ideias para resolver isso? Olha quanta ideia bacana que tem aqui que a gente consegue convencer o nosso filho, seu filho, a comer melhor e mais saudável. Eu já estou aqui em Patos de Minas hoje, quarta-feira, às 18 horas, nós vamos trocar uma super ideia junto com a Ludmilla Bahia no Espaço Feminino. Então, não perca, passa esse vídeo para todo mundo que tem mamãe que está com dificuldade de estimular ele a comer melhor e mais saudável. Então, vem comigo hoje às 18 horas. Bora! Há ainda alimentos que você pode misturar na comida que as crianças não vão nem notar e, claro, vai melhorar o valor nutricional. Outubro Rosa, mês de alerta contra o câncer de mama que em 2022 deve atingir mais 66 mil mulheres no Brasil, segundo o Inca. No Espaço Feminino, duas mulheres contam sobre o enfrentamento à doença, os desafios, lutas e reforçam o alerta do diagnóstico precoce. Te espero nesta quarta, 18 horas, ao vivo pela NTV. Assista ainda pelo site, redes sociais e app gratuito da NTV. Agora tem mais informações do 30 Minutos com o nosso Giro de Notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira a parcela de outubro do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social de final 6. Esta é a terceira parcela com o valor de R$ 600,00 que vigora a princípio até dezembro. Ao todo, 20 milhões e 650 mil pessoas são beneficiárias do Auxílio Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso decidiu nesta terça-feira que prefeituras e empresas de ônibus poderão oferecer transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Os gestores não serão responsabilizados por improbidade administrativa ou crime eleitoral, garantiu o magistrado. O concurso 2.530 da Megacena realizado nesta terça-feira não teve acertadores. Os números sorteados foram 14, 17, 18, 28, 30 e 44. 80 apostadores acertaram a quina e cada um vai levar quase R$ 47.300. Os 6.922 acertadores da quadra receberão quase R$ 800 cada. O próximo concurso marcado para a quinta tem prêmio acumulado de R$ 85 milhões. Mais uma empresa decidiu suspender o consumo de petiscos para pets depois de confirmada a contaminação com etileno glicol. A Balance emitiu um comunicado com problemas em três lotes do Balance Bifinhos e Snack Dental. A polícia investiga a morte de animais que comeram petiscos de outras marcas. O 30 Minutos está terminando fica por aqui mas volta amanhã às 10h50 eu vou te encontrar logo mais à noite no NTV News.